Nesse vídeo eu vou te fazer uma pergunta que vale 10 mil reais por mês. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou te fazer essa pergunta. Essa pergunta vai mostrar pra você se você realmente vai fazer 10 mil reais por mês ou não. Só antes disso, reforçando pra você, a gente tá chegando no workshop, o dia do workshop do desbloqueio aos 10 mil, vai ser do dia 11 a 15 de janeiro. Vai ser um evento online e gratuito, onde eu vou te explicar como destravar a sua mente pra você fazer, no mínimo, pelo menos, 10 mil reais por mês nesse ano de 2021. Se você não se inscreveu ainda, clique no botão que tá aqui abaixo pra se inscrever. Qual pergunta que é essa, Fabrício? Pergunta que vale 10 mil reais por mês. A pergunta é a seguinte. Você está disposto a fazer, disposto ou disposta, a fazer algo completamente diferente do que você já fez até hoje pra ganhar 10 mil reais por mês? Repetir a pergunta. Você está disposto ou disposta a fazer algo completamente diferente do que você já fez até hoje pra ganhar 10 mil reais por mês? E por que que essa é a pergunta? Essa pergunta vai te fazer. É o seguinte. Muitas vezes, a gente quer o resultado. Isso, assim, olha. Isso é a coisa mais óbvia. Talvez você fale, ah, mas isso é óbvio. Pois é. Mas é no óbvio que a gente se estrepa muitas vezes, né? Tem uma frase lá que é atribuída, se não me engano, a Einstein, né? Que fala, loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E por mais que seja uma frase pronta, uma frase que virou um clichê, é a mais pura verdade. Muitas vezes, a gente quer alcançar o resultado fazendo aquilo que a gente sabe. E possivelmente, aquilo que você sabe ou aquilo que você faz não vai te levar no resultado. Vou te dar um exemplo prático disso. Isso aconteceu há algum tempo atrás, há mais de ano. Uma pessoa me mandou uma mensagem falando o seguinte. Fabrício, eu quero ganhar, aí eu não lembro se era 10 mil, enfim. Eu quero ganhar um valor X, tal. Como que eu faço? Aí eu falei assim, tá, o que você faz hoje? E, na verdade, não foi o que eu... Eu não perguntei o que ela fazia. Ela mesma falou, eu quero ganhar 10, eu faço isso, isso e isso. Como eu posso ganhar 10 mil? Vamos imaginar que fosse 10 mil, tal. Não lembro exatamente. Como eu posso ganhar 10 mil fazendo isso? E o que ela fazia? Ela fazia um tipo, era tipo uma boneca de forma artesanal, que ela levava cerca, pelo que ela falou, de duas a três horas para fazer e vendia essa boneca em torno de 50 reais. Olha só, não dá para fazer, por exemplo, 10 mil reais com isso. Não dá. Não existe tempo, não existe tempo para isso. Para fazer isso, ela teria que trabalhar, sei lá, 100 horas por dia, vamos dizer, né? Então, por quê? Pô, para fazer uma boneca que, vamos supor, que custe 50 reais e que leve duas horas para fazer, se ela não fizer trabalhar 12 horas por dia, ela vai fazer seis bonecas. Seis bonecas vai dar 300 reais. E existe ali um custo envolvido. E existe, ela não vai trabalhar 30 dias por semana, 30 dias por mês. Enfim, boa parte das vezes a conta não fecha. Boa parte das vezes a conta não fecha. E no caso dela, em específico, ela vendia por 50 reais, mas se não me engano, ela tinha um custo ali de 15 a 20 reais para fazer. Enfim, era uma coisa que não fazia sentido. Não dava para ganhar 10 mil reais daquele jeito. Então, o que é preciso você analisar? Você ver o que você faz hoje para ganhar dinheiro. E você analisar assim, olha, é possível eu fazer 10 mil reais por mês com isso aqui? É possível. Pode ser que seja possível. Pode ser que você não faça ainda, porque, por exemplo, né? Exemplo, vamos supor que você seja um personal trainer. É possível você ganhar 10 mil reais sendo um personal trainer? É possível. Você não sabe como, mas é possível. Ok, mas beleza. É possível. É possível que você não precise mudar de ramo para você fazer esses 10 mil reais por mês. Mas você vai precisar aprender alguma coisa. Por exemplo, pode ser que o que você vai precisar fazer é como anunciar na internet, por exemplo. Como gerar conteúdo, por exemplo. É uma coisa que você vai precisar aprender. Não necessariamente você vai ganhar os 10 mil reais por mês somente sabendo o que você aprendeu lá na faculdade. Você vai precisar aprender uma coisa nova. Mas pode ser que o que você faz hoje, realmente você está no teto. Não dê. Por exemplo, tá? Exemplo. Vamos supor que você trabalha no comércio. Cara, é praticamente impossível uma pessoa que trabalha no comércio. Eu falo trabalhar mesmo, para outras pessoas, né? Como funcionar. É praticamente impossível alguém trabalhar no comércio e ganhar 10 mil reais por mês. Praticamente impossível. Mesmo pessoas que estão, às vezes, no cargo de gerência e tudo mais, que talvez demorou 20 anos para chegar ali, muitas vezes não ganham. Então, pô, eu trabalho no comércio. Possivelmente você vai ter que fazer algo completamente diferente. E aí a pergunta é, você está disposto a isso? Porque fazer algo completamente diferente envolve o que? Sair da zona de conforto. Fazer aquilo que você sabe. Sabe? Então, pô, eu sei dirigir. Eu gosto de dirigir. Então, você ser Uber, por exemplo, é uma coisa que pode estar na sua zona de conforto. Ah, eu sei dirigir, gosto de dirigir. Então, talvez não dê tanto dinheiro assim, mas se você está na zona de conforto. Então, essa pergunta vai fazer toda a diferença. E se a resposta for sim, vamos fazer aquilo que a gente está fazendo nos outros vídeos. Coloca aqui abaixo. Eu estou disposto ou disposta a fazer algo completamente diferente. Vamos reformular. Eu estou disposto a, se necessário, se necessário, pode ser que não seja. Mas eu estou disposto ou disposta a, se necessário, fazer algo completamente diferente do que eu faço hoje para ganhar 10 mil reais por mês. Vou até escrever aqui embaixo para ficar mais fácil para você copiar e colar aqui nos comentários. Mas isso vai fazer a diferença. Total diferença. Total diferença. Fez sentido isso? Faz sentido isso para você? Deixe aqui também nos comentários. Eu gosto muito de saber a sua opinião. E, de novo, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no workshop do Desbloqueio aos 10 mil, onde a gente vai conversar de forma mais aprofundada. Nesses últimos vídeos eu tenho conversado bastante com você sobre isso, mas a gente vai fazer imersões mesmo conversando sobre esse assunto. Vai ser um prazer ter você lá comigo. Se inscreva se você não se inscreveu ainda. É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.